Música Nossa cidade empreendedora no ar e nós vamos voltar a falar sobre o oeste de Santa Catarina. Em Chaxim, a sala do empreendedor vem provocando importantes mudanças no ecossistema de negócios da cidade. Desde 2021, os empreendedores de Chaxim, no oeste de Santa Catarina, têm um espaço de referência para atendimento de suas demandas com a gestão dos negócios. Na sala do empreendedor, a centralização dos serviços trouxe facilidade e agilidade com a emissão de documentos e todos os processos necessários para quem empreende na cidade. Há três anos atrás, eu trabalhava como funcionário numa outra barbearia, no qual não era a minha. Então, no decorrer do tempo, eu tive a ideia de abrir o meu próprio negócio, no qual fui atrás do SEBRAE e da sala do empreendedor para abrir o meu CNPJ. Então, em questão de 15, 20 minutos, estava tudo pronto, foi rápido. Essa velocidade é fruto de um importante trabalho de capacitação e consultorias que o SEBRAE traz para a administração municipal. A chegada do SEBRAE no município de Chaxim e a implantação da cidade empreendedora foi um divisor de águas dentro do nosso formato de gestão pública, principalmente na área do desenvolvimento econômico. Então, grandes resultados a gente já tem como título de cidade mais rápida do Brasil na abertura de empresas, éramos uma das últimas no ranking nacional e acabamos, em pouco tempo, depois da chegada do SEBRAE, nos tornando a cidade mais rápida do Brasil, motivo de muito orgulho, motivo que traz os olhares dos investidores da região para a cidade de Chaxim. Não falar só disso, tem toda a questão da desburocratização, porque para ter chegado até esse patamar, vários processos internos precisaram ser executados, tudo coordenado pelo SEBRAE. Então, isso envolve lá o setor de tributação, o setor de engenharia, o setor de vigilância sanitária, todo mundo trabalhando em conjunto, coordenados pelo SEBRAE, para a gente conseguir desburocratizar, otimizar os processos e chegar nesse resultado. Os benefícios que a gente identificou a partir do Cidade Empreendedora são os processos desburocratizados dentro dos nossos processos internos e isso foi refletir lá na facilidade maior para os nossos empreendedores. Então, hoje, a assessoria que nós temos para as nossas MEIs, para os nossos pequenos empreendedores, os benefícios que a gente consegue fornecer através das horas de consultoria técnica para os nossos pequenos empreendedores, que antes a gente não conseguia sem o SEBRAE, são alguns dos principais benefícios, algumas das principais mudanças que o SEBRAE implantou em Chaxim. Um olhar voltado a toda a gestão pública, buscando melhorias, inclusive, em legislação e processos administrativos. O setor de licitações, então, o SEBRAE fez um trabalho muito bacana também conosco aqui e continua fazendo, a gente continua com a assessoria do SEBRAE dentro do Cidade Empreendedora para fazer com que as empresas locais, as pequenas empresas, participem mais dos nossos pregões, das nossas licitações. E não só isso, aqui a gente foi muito além. A nossa sala do empreendedor, uma sala onde a gente agregou vários serviços juntos e a sala foi responsável por grandes ações, uma delas a Expo Chaxim. Depois de 11 anos que o Chaxim não tinha uma exposição, fizemos uma exposição e nos colocamos aí entre as maiores exposições de Santa Catarina, com um volume muito grande de negócios. Chaxim está a menos de 30 quilômetros de Chapecó e é um dos municípios de grande relevância da região, com um desempenho econômico que ganha destaque. Conhecida pela produção de milho e atividade agropecuária, a cidade tem também buscado a diversidade econômica com aprimoramento nos setores industriais, comércio e serviços. E recentemente, o turismo também entrou em pauta com potencial para a atividade econômica. Em Chaxim nós temos um grande potencial turístico, principalmente na área do turismo religioso, nós temos a possibilidade de um freio que passou pela cidade aqui que vai se transformar, pode ser considerado santo pela igreja católica e só que o município nunca se estruturou para se preparar para isso. O SEBRAE agora vem nos apoiando com um grande projeto de turismo que começou com o turismo rural, então hoje nós temos já uma rota de turismo rural, nós temos produtos turísticos, já temos atividades já acontecendo e gerando riqueza já no interior através do turismo, mas tudo isso dentro de um planejamento para nós termos aqui sim, para a Chaxim se transformar em uma cidade também turística, muito diferente do que se pensava antes que turismo se faz apenas onde tem água termal, onde se tem um rio, e não, nós temos muitas potencialidades e o SEBRAE nos abriu os olhos para isso e principalmente nos deu direcionamento, principalmente nos deu o norte e está conduzindo esse projeto que vai trazer muita renda para a Chaxim como um todo. Um resultado que coloca a cidade em posição de referência em desenvolvimento econômico. Hoje o Chaxim é uma cidade com visibilidade em toda a região por conta de todos os programas implantados junto com o SEBRAE. Hoje nós temos um direcionamento, temos um norte do nosso desenvolvimento econômico, através inclusive do estudo de oportunidades que o SEBRAE também realizou aqui no município, apontando as principais áreas com maior potencial de desenvolvimento, maior potencial de desenvolvimento, de crescimento. Então os nossos empreendedores hoje têm um norte, eles sabem, eles podem investir de forma mais firme em ações, em atividades que tenham maior rentabilidade. E o município também pode investir. Hoje a gente está implantando uma nova área industrial e essa nova área industrial vem com base no estudo de oportunidades que o SEBRAE fez. Então com certeza o SEBRAE foi, e o Cidade Empreendedora, um divisor de águas para o município de Chaxim. Viram só? O município já está bem organizado, né? E se o ambiente de negócios está atrativo, a presença do empreendedorismo se torna mais forte. Nesse cenário são as mulheres que estão se destacando em Chaxim. No final de novembro elas se reuniram em um jantar que debateu sobre os espaços disponíveis na cidade para a atuação dessas empresárias. O encontro reuniu empresárias para um bate-papo sobre oportunidades e insights para o futuro do empreendedorismo na cidade, numa proposta de reunião que sai da sala do empreendedor e ganha forma para quem busca a network. A ideia aqui é criar conexões, que essas mulheres sintam ser valorizadas, contem suas histórias e seus desafios e consigam principalmente influenciar outras mulheres que têm interesse em empreender. Junto com o SEBRAE, a gente percebe a notória diferença entre o antes e o depois. Por quê? Porque antes você está sem orientação, você entra num campo onde você não sabe jogar. E depois dessas orientações, de todo um treinamento que você acaba recebendo, você tem esse diferencial, que você entra em campo já com as estratégias formadas. O trabalho que o SEBRAE vem desenvolvendo hoje na questão de orientação, de cursos e especializações tem sido de grande valia para todos os empreendedores que atuam na área e de variadas áreas, na verdade. Então, desde a parte financeira até a parte no comercial, no marketing, eles estão aí para nos auxiliar. Então, fica a minha gratidão. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre o Oeste de Santa Catarina. Voltamos já! Estamos de volta e já com imagens de mais uma cidade da região Oeste. Você conhece Cordilheira Alta? Pertinho de Chapecó, a cidade tem a agropecuária como atividade econômica de destaque, mas o setor de serviços também traz uma importante movimentação econômica para o município, num cenário atrativo para empreender. Essa é a cidade que está vivenciando as transformações propostas pelo Cidade Empreendedora. Já foram implantadas diversas melhorias com a reestruturação da administração pública, revisando processos, desburocratizando. Eu estou aqui ao vivo com o prefeito de Cordilheira Alta. Seja bem-vindo, prefeito. Esse processo todo de desburocratização acelerou realmente o desenvolvimento econômico aí da cidade? Como que o SEBRAE auxiliou nesse processo? O senhor foi em junho de 2021, nós tivemos a visita do SEBRAE, e é onde eles levaram essa consultoria para nós, e a gente abraçou a ideia e tivemos ótimos resultados, fantásticos. A questão da desburocratização foi o que trouxe uma grande virtude para o nosso município. Nós tínhamos aí quase 173 horas para abrir o CNPJ, hoje nós abrimos em menos de uma hora. Então, isso foi com o que a gente pôde trazer esses empresários para a Cordilheira. Em dois anos e pouquinho que o SEBRAE está conosco, nós conseguimos levar para a Cordilheira ou abrir 339 CNPJs. Então, isso mostra o quanto que eles trouxeram esse benefício e que nós conseguimos mentalizar e colocar em prática tudo isso. Isso é uma gestão fantástica, uma gestão que é totalmente diferente e nós colocamos a sala do empreendedor, onde tem uma AG trabalhando, que se dedica, que faz com que se aproxime do empresário, que busca conhecimento, que faz palestras, reuniões. E isso é fundamental. E toda a equipe engajou nessa questão da desburocratização. Então, eu sempre falo para todos os meus colegas, prefeitos, que o SEBRAE veio para fazer uma gestão totalmente diferente, é uma gestão maravilhosa e é uma gestão que anda a passos largos. Então, todos os nossos colaboradores estão empenhados, estão felizes, porque veio essa mudança e essa mudança veio para melhorar a vida do município de Cordilheira. Prefeito, essa mudança, ela incluiu também alterações até de legislação? Ou vocês acabaram só mudando alguma coisa de processos, mas trouxe também, acrescentou algo em Alvaraz, por exemplo? O que deu essa liberdade para nós foi que nós concluímos a lei da liberdade econômica. Então, isso aí facilitou para que a gente pudesse abrir uma empresa com mais rapidez, onde o empresário consegue ter o estabelecimento dele mais rapidamente e isso vai fazendo com que uma bola de neve se transforme, onde essas pessoas procuram o município para poder empreender. A questão da legislação, ela não precisa mudar muita coisa, isso aí é mais foco, trabalho e identificação dos nossos colaboradores. A quem cuida a sala do empreendedor, a própria questão dos tributos, ficou o tributo fácil, nós criamos o PIX, criamos o Care Coaching, tudo isso facilitou para que as coisas andassem, os projetos andassem melhor. Nós criamos uma equipe fantástica de engenharia para poder fazer com que os projetos sejam mais rápidos, para poder desenvolver mais. Tudo isso foi essa assessoria maravilhosa que o Sebrae trouxe para nós. Toda semana recebemos empresários aqui de toda a região que queiram vir para investir aqui em Cordilheira. Por quê? Porque é fácil, hoje é bem simples de abrir uma empresa, você abre uma empresa numa hora, mas eu digo assim, eu sempre falo para os nossos colaboradores, se nós conseguirmos a empresa no dia e o empresário sair daqui feliz, isso já é uma conquista muito grande para nós. Foi realmente uma mudança de olhar que vocês fizeram, passar a enxergar o empreendedorismo como uma oportunidade para a Prefeitura, é isso? Isso, o que nós pensamos? Eu vejo assim, eu tinha essa vontade de ser prefeito, como eu vim de uma empresa pública, privada, eu tinha vontade de ser empreendedor. Então, nós pensamos tudo no empreendedorismo, por isso que esses 339 CDPJs que veio para Cordilheira em dois anos, não é pouca coisa, é muita coisa. Nós temos um exemplo da maior empresa de celulose do mundo, ela veio para cá e ela se instalou aqui, que é a Suzano, ela se instalou aqui numa hora, ela saiu daqui com o CDPJ, hoje já está estabelecida, está faturando quase 2 milhões e meio de reais por mês e a tendência deles é faturar 10 milhões por mês. Então, a gente fica feliz com isso, pois eles escolheram Cordilheira Alta, por quê? Porque aqui se abre o CDPJ em uma hora. Impressionante mesmo, realmente tornou a cidade muito mais atrativa para o empreendedorismo, seja ele de outras regiões, até internacionais, a gente pode falar assim, que passam a enxergar o município aqui do oeste de Santa Catarina como uma oportunidade, como um ambiente de negócios favorável. Mas esse olhar empreendedor, ele não é só para a abertura de empresas, vocês também têm um olhar voltado para a formação de cidadão empreendedor também nas escolas. Como é que funciona a educação empreendedora aí na cidade? Então, aqui também foi uma moeda que tinha dentro do SEBRAE, e a gente sempre fala, nós tivemos uma educação que pegou a pandemia, veio com uma dificuldade fantástica, séria, uma dificuldade muito séria, e a gente tinha necessidade de fazer isso. Então, a gente sempre conversou com a equipe da educação, com a secretária Anelisa, e a gente tinha essa preocupação de levar a melhoria, alguma coisa melhor para a nossa educação. Aí nós pegamos a assessoria do SEBRAE e eles trouxeram para nós a escola MAKER. Isso aí é onde o aluno tem uma formação e ele pode sair de dentro da escola como empreendedor. Temos o programa Jovem Empreendedor e também o Infância.com, que foi o próprio SEBRAE que trouxe para nós. Então, a gente hoje está podendo fazer, tivemos uma feira agora, no sábado, onde eles fazem o produto e conseguem vender. E a gente vê no brilho do olho deles o quanto é importante de poder produzir esse material, esses alimentos, enfim, tudo o que eles querem dentro dessa escola MAKER e saiam, venham aqui na prefeitura, vão no colégio, vão na rua, vender esse produto para fazer com que a autoestima dele se torne um empreendedor de verdade. Então, foi uma ideia maravilhosa que surgiu e nós temos hoje, dentro da escola, essa preocupação e esse desejo que cada vez o nosso aluno saia mais e cada vez mais preparado dentro da sala de aula. É conscientizar mesmo da importância, tanto do empreendedorismo, quanto das habilidades, das soft skills que está na moda falar, que é importante para esse jovem ser um bom cidadão, ser um bom, se for o caso, empresário ou um bom trabalhador, que assim seja. Prefeito, o SEBRAE trouxe realmente, então, esse olhar, esse desenvolvimento em diversas áreas da prefeitura. Como que funcionou essa capacitação? Vocês têm trocas com o SEBRAE? Como é que eles fazem essa parceria dentro da cidade? Então, assim, eles têm essa assessoria em todas as áreas. Cada pessoa dentro do SEBRAE, ela cuida de uma área. Então, aqui nós temos aqui dentro as próprias compras públicas, tem a parte da engenharia, tem a parte da agroindústria, tem a parte dos tributos, tem a cultura, tem o turismo e a própria educação, que eles trouxeram. A gente quis, esse ano, trazer um pouquinho mais para dentro da educação para fazer com que essa assessoria abrangeça todas as secretarias. Então, o que eles trouxeram para nós? Esse conhecimento que eles têm, a capacitação de todos os nossos colaboradores, inclusive do prefeito, do gestor, é fantástica. Então, eu vejo com bons olhos isso e nós fizemos visitas semanais nas empresas, cursos, enfim, é um momento histórico para a cordilheira alta. Mas é que nem eu sempre falo com meus colaboradores, tem que mentalizar isso, tem que abraçar e a equipe que não abraçar, ela não consegue desenvolver esse trabalho. E eu tenho a felicidade, eu tive a felicidade de a minha equipe ter entendido o que a gestão do prefeito Clodo queria e quer para a cordilheira alta. Então, eles abraçaram a ideia, todo mundo pegou junto, por isso que os resultados estão aí, todo dia aparecendo no resultado, um melhor que o outro. Para a cordilheira, realmente foi um avanço expressivo que aconteceu nos últimos dois anos em relação à economia de toda a cidade. Então, nós saímos de uma... quando nós assumimos o governo, nós assumimos com 28 milhões de arrecadação. Em 2021, veio a transformação, o Mostebraia entrou no mês de junho, mas eles vieram com aquela pegada e nós também, nós alavancamos para 51 milhões de arrecadação. Aí nós trabalhamos bem o ano de 2022, maravilhoso, fizemos uma feira, uma expocordia aí, onde movimentou 50 milhões de reais. Por que tudo isso? Porque a gente vem engajado numa gestão, aonde que as pessoas querem fazer o melhor. Se via há muito tempo, as gestões que passaram, cada um fizeram o que pude, mas nós viemos com uma vontade, com fôlego, com uma vontade de trabalho, que graças a Deus está dando certo. Nós estamos aí com quase 30 obras em ações, estamos fazendo um posto de saúde que está quase pronto no Distrito Fernando Machado, com dinheiro próprio. Estamos fazendo uma creche, onde tem 350 vagas com dinheiro próprio, agora vamos inaugurar o ano que vem. Estamos fazendo um centro de treinamento, que é um campo de futebol, é o primeiro em Santa Catarina com grama sintética. Então, e mais 30 obras que nós temos aí em todas as nossas comunidades. Muita coisa acontecendo e realmente a cidade ganhando esse fôlego e alavancando realmente, tanto em infraestrutura, quanto no desenvolvimento econômico. Muito obrigada, prefeito, pela nossa conversa. Eu espero que o SEBRAE traga ainda mais esse olhar para dentro da cidade e que Cordilheira possa realmente despontar na região oeste com todo o potencial econômico que tem aí na cidade. Com certeza, eu só tenho que agradecer o SEBRAE, eu agradeço todo dia, onde tem palestra, curso, eu vou e quando eu vou eu sempre falo bem deles, porque eles trouxeram um divisor para nós. sem o SEBRAE dentro da administração, eu tenho certeza que não seria igual do jeito que é hoje a nossa gestão. Eu sempre agradeço todo dia a eles e tenho certeza aí que eles vão levar muita coisa boa para o nosso município e para o oeste de Santa Catarina. Com certeza, obrigada, prefeito. E esse foi o nosso Cidade Empreendedora de hoje. Falamos sobre o desenvolvimento econômico na região oeste. E ainda vamos falar muito sobre essa região aqui na TV Inova, com tantos cases e notícias que inspiram os empreendedores de Santa Catarina. Eu vou ficando por aqui. Até mais!